Olha a entrega! Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui e hoje vamos trocar a tela aqui do A50, pessoal. O procedimento aí não tão difícil, né? Também não tão fácil, mas vamos lá. É um pedido que chegou em poucos dias, eu comprei domingo, foi enviado segunda, hoje é quarta-feira, então três dias aí. Beleza? Foi bem rápido, paguei R$40 no frete, total saiu R$380, né? Porque eu passei a ler. A tela é uma, acho que é nacional, funciona sensor e a digital. Vamos lá, tá abrindo aqui, vou tirar aqui, vou tirar aqui, vou tomar aqui a tela, que seja boa. A tela não vem com aro, pessoal. Vou ter que colar. Colinha aí, B700, clear. Você está vendo, né? De quantos ml? 15 ml. Vou lá se quente aqui, vamos ver se vai tudo certinho. Vamos testar antes de... Vou tirar a tela e não tem mais nada, deixa aqui. Bem parecida com a original, né? Aí, ó. E se não for original, né? Deixa eu tirar ela aqui do plástico e vai ficar melhor pra... Deixa eu ver, plástico anti-estaque. É, entra em contato, biotizar, por causa do problema de uma imagem apareça decrenando, né? Uma coisa do vendedor, pra coisa entrar em contato. É... Beleza. E dentro que é o original, pessoal. Esse aqui deve ser o original, ó. Os... As coisinhas aqui. Muda alguma coisa aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Essa aqui tá funcionando, só que não dá toque, né? Antes de coisar, pessoal, tem que testar, né? Fazer o teste, tem que tirar todos os plásticos aí. Tem que ter esse plástico aqui. Tem que fazer o teste. Então, vamos lá. Então, ele tem que vir assim. Beleza. Aí, né? Arregou. Então, aqui já tá funcionando. Vamos ver aqui se o sensor também tá funcionando, né? Mas tem que colocar aqui na tela, né? Beleza. Tá funcionando. Arregou. Agora tem que... Eu tenho que testar o... O sensor, né? Mas, enfim. Vou lá. Eu vou confiar, né? Vou desligar ele aqui novamente. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Depois de testar daí... Deixa eu tirar aqui. Depois de testada, pelo menos a tela tá funcionando. Depois vai falar o restante do teste. Vamos lá. Eu vou tirar aqui o negócio da bateria. Antes de começar a colar. Tirar esse plástico aqui, ó. Beleza. Vou virar ele. Ele já tá limpo, pessoal. Já tá limpo aqui. Eu vou simplesmente passar cola nas laterais aqui, né? Vamos lá. Aqui, pessoal. A gente tem que ter cuidado no... No... Coisa do áudio aqui, ó. Vou até passar. Acho que eu passei aqui. E aqui nós dá um pulinho pra cá e... Continua. Senão vocês não vão... Ouvir. Quando alguém ligar... Quando alguém me falar com vocês. Seguir aqui uma forma que eu... Que eu gosto de fazer, né? Passar um pouco de cola aqui no meio. Sabe por quê? Um dia o cara... Colou... Colou o celular do meu... Do meu irmão. E não fez isso aqui. E a tela ficou tipo... Que fofa. Né? Só isso aqui bate também. Não sei se eu coloco também na tela. Coloca na tela também, pessoal. Vamos lá. Ela tem uma marquinha aqui. Não sei se você está vendo, mas... Vamos lá, né? Tomara que não tenha fio de nada. É o seguinte. É a primeira vez, pessoal. Que colocam a tela. Então vamos lá, né? Eu tenho que... Fazer isso com muito cuidado. Eu tenho que colocar a tela primeiro. Calma. Ficou legal, pessoal. Agora... Eu tenho que fazer. Vou ter esse frete aqui, ó. O frete. Vamos colocar o cabo da bateria. O frete da bateria. Só para ir, né? Para não ficar no pilhinho. E venho encaixando ela aqui, ó. Agora... Vamos colocar a capinha do lado de trás. Colocar essas ligas. Vou colocar. Como eu... Vamos lá. Vou colocar o próximo... Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ligar ele. Ideia boa, né, pessoal? Tudo que a gente tem em casa, né? Pegador, cola. O pegador liga. Agora dá pra gente testar a biometria e o sensor de aproximidade. São os importantes também, né? Caso não, não funciona. Pode ter um reembolso parcial. Eu vou esquentar pra isso aqui colar bem. Talvez faça uma cola, vamos ver. Pronto. Então, pessoal, vamos lá. Finalizar o vídeo. Depois de... Uma hora. Tirar aqui os pegadores. Deixar a cola secar, né? Vamos lá, tirar. Aí, pessoal. Vou tirar esses... Essas rebarbazinhas aqui de cola. Esse resto de cola, ó. Tá vendo? Isso aqui branquinho que você está vendo é resto de cola. A cola é branca. Vamos lá, vamos testar a digital. Vamos ver se funciona. Ele está no modo de segurança. Então, pessoal, pra finalizar o vídeo... Deixa eu só tirar aqui a capinha. Pra você ver como ficou. Ficou perfeito aí, ó. A troca da tela. Só teve só um probleminha. Que teve que formatar o celular. Pra estar reconhecendo a biometria, né? Mas do resto... Foi tudo sucesso aí. Aí, ó. Aí, eu acho que... Ele ficou um pouco distante aqui. Vou fazer mais tarde. Não. Ele pulou a etapa aqui da biometria. Mas eu vou mostrar pra vocês que está funcionando, tá? Aí, vamos lá. Coloquei aqui, ó. Vocês podem ver. Ficou bem certinho. Cadê? Deixa eu focar aí. Ó. Em cima ficou bem mais melhor. Tá vendo? Ficou bem mais justo. Aqui embaixo, eu... Tive uma certa impressão que ficou um pouco saltado, assim. Mas ficou bom também. Pra quem nunca colocou tela. Mas vocês estão vendo aí, ó. Ó. Tem um restinho de cola aqui, ó. Ficou bom. Tá dando mais. Coloquei um pouco de cola aqui. Ela não tá colando mais. Enfim. Vou cadastrar a biometria. E... Conforme o anúncio, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Conforme o anúncio, é... O vendedor falou aqui que funciona a biometria. Reconhecimento facial também. Né? É... Reconhecimento facial aqui. Os sensores. E tudo perfeito, pessoal. Não tenho o que reclamar da tela. É... Pra quem nunca... Colocou tela, pessoal. Tá muito bom. E... Aqui, a tela antiga. Tirei sem quebrar, né, ó. Ela até funciona, mas não funciona no toque. Vamos lá. Vamos passar... Passar a passo aqui. E vou mostrar pra vocês que tá funcionando a biometria. Por isso que eu já voltei com o vídeo pra poder finalizar. Vamos lá, pessoal. Vamos finalizar o vídeo. Aqui, ó. Célula tá formatado. Daqui a pouco, baixa meus aplicativos tudo, ó. Equalizando. Vamos lá. Em configurações. Em biometria. Vocês viram no comecinho, né? Que eu tava até mostrando, mas... Ele apagou a tela e não teve como. Vou adicionar, né? Deixa eu botar a minha... Minha senha. Continuar. E agora, colocar a biometria. Vocês viram no começo aí... Que ele deu um erro, né? Mas aqui, já resolvi. Vamos lá, de novo. Continuar. Vamos ver. Aí. Colocar só um dedo, por enquanto. E, né? Fala o teste. Essa biometria é verdadeira. Né? Lembrando, pessoal, que essa tela é... Tem a proteção Goliath Grass 3. Então... Mexer a original, né? A original tem essa proteção. Muito boa. Concluí. Vamos ver se tá realmente funcionando. Tentar o meu outro dedo. Não, não vai, ó. Agora vamos com o... Dedo cadastrado. Perfeito. Agora vamos... Facial. É, tem que... Claro, né? Tem que adicionar. Formatei. Vamos... Desbloqueio facial. Aí, pessoal. Desbloqueou. Novamente. Aí. Desbloqueou. Então, pessoal. Então, eu recomendo. Se vocês quiserem comprar aí. Pode comprar. Tela perfeita aí. Link vai tá na descrição, beleza? Como é que você é a original aí? E por quê? Também, pessoal. Um detalhe. Porque eu botei cola no meio. A original. Vem. Não sei por que os técnicos não colocam. Peguei exemplo, pessoal. Pra colocar. É... Porque do meu irmão. O cara não colocou. E ficou tipo... Oca no meio aí. Na hora que a gente fazia assim. Ela fazia um barulhinho da cola antiga. Aí. Peguei exemplo. Porque eu acabei colocando nesse aqui. Então. Ficou perfeito. Aqui, igual eu falei, né? Ficou... Ficou bom. Não ficou essas coisas levantadas. Igual eu falei, mas... Ó. Vou mostrar pra vocês. Porque lá em cima ficou bem... É um restinho de cola, né? Por aqui, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui ficou bem baixo. Aí aqui, ó. Acho que com calor, né? Na hora de eu tirar a tela antiga. Ele ficou um pouco desalinhado. Tá vendo aí, ó? Ele não encaixa mais. Acho que é esse ar aqui, ó. Beleza? Não o aro da tela. A carcaça dele. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o gostei. Inscreve no canal aí, beleza? E... Se ela tá atualizando aqui. É isso aí, pessoal. É uma forma aí... Se economizar um pouco. Falou e... Fui! Eu... E aí, gente...